Música Você estava comigo sem eu nem perceber E agora não consigo te esquecer E viver sem você não dá Você me amou mesmo sem eu amar Você cuidou de mim mesmo sem eu merecer Meu coração agora só quer te encontrar Eu sinto falta do teu amor Sinto falta do teu amor Sinto falta do teu amor Meu Deus Eu sinto falta do teu amor Eu sinto falta do teu amor Eu sinto falta do teu amor Meu Deus Você me chamou e eu te disse não Não liguei pra você Dentro seu coração Preferi ser famosa e cair na ilusão Que sem você tudo seria melhor pra mim A saudade foi chegando e a tristeza incomoda Junto com a solidão que bate na minha porta Eu quero tanto voltar Minha casa do meu amor O que seria de mim e seu Senhor Eu sinto falta do teu amor Eu sinto falta do teu amor Eu sinto falta do teu amor Meu Deus Eu errei e vacilei 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 Eu quero tanto voltar Eu quero tanto voltar Eu quero tanto, 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 tanto voltar Eu quero tanto voltar Eu quero tanto, 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 tanto voltar Eu sinto falta do teu pai Eu sinto falta do teu, meu Deus Eu sinto falta do teu, meu Deus Eu sinto falta do teu, meu Deus Eu sinto falta do teu pai